Música 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 Quando posso usar o óculos que é televisão, é isso bom, né? Nós vamos lá, nós vamos lá. Mulher-se aqui no final. Nós vamos lá para oано. Vamos lá no final, nós vamos lá. Vamos lá depois vamos lá. Nós vamos lá no final. Nós vamos lá no final. Eu agora, o Senhor, o Senhor, e eu como um dinheiro eu te deixo. Eu te deixo, o Senhor, eu te deixo, eu te deixo. Eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo. Você não vai áreas, eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo. Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer isso, mas eu gostaria de fazer isso. O que é o que é o que é o que é? E aí, nós vamos lá, nós vamos lá. Nosso time no domingo, eu conheço como povo luisa. Quando eu tengo aqui, eu quero que eu tomei de uma camereis na mesa e vou fazer o que eu estarei. Os dias eu aprendi na mesa których eu estou fazendo a camereis na mesa e a eles te atingiu com a camereis na mesa. Os dias eu hearto, eles vão ter que ver o que eu estou fazendo. Quando ela descobriu do Deshares, nós achamos que o que ela estava nessa época de isso que ela vá ver. Quando ela desceu aqui, ela só sé que o descança de essa época era uma pergunta difícil. Quando ela está achando que ela estava a seca de descanço, ela foi apetada por isso. Como eu disse antes que tinha feito isso aqui, segundo dia, eu só sabia que era uma outra pessoa, e se vê no Snowden. Essesse a institutência com os homens 너. E ele não faz o que foram. Ele pensava que era mais inacreditável. Ele pensava que era mais efeito. Por isso, ele pensava que era muito importante. Ele pensava que era lindo. Ele pensava que era muito importante. Ele pensava que era linda e não sabia que era a mania. Ele pensava que era melhor. Elas perguntavam que era o nome dos homens. O que é agora? Isso é melhor. Então, me lembra. Mas eu vim rando com a luz. Eu vim rando com a luz. Eu vim ver a luz com a luz. Então, minha mãe hoje não veio comprar de trên o top, porque ela foi o primeiro dia. Ela tinha muito fechado. Mas ela não é uma pessoa como um homem, mas ela não é uma pessoa como um homem, mas sentindo muita dúvida que tem você entendido muito ali, pois eles não são alheias a mamãe, porque eles não são alheias a mamãe. De repente, as pessoas podem ver, eles não vão ver a mamãe. Eles dizem que a mamãe está devendo Nós nos tornamos com relação ao Senhor. Nós nos tornamos com a mulher com o nome que nos tornamos com a conselha, para mostrar para estar nosalejados. Mais nós nos tornamos com a mulher com a mulher, pois nos tornamos com a mulher, estando a mulher com os jovens. Nós estamos a viver por causa da mulher. Nós nos tornamos com uma mulher com os jovens e nós nos tornamos em seguimento. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Mas você sabe quando o homem tem uma casa. O homem tem uma venda a casa. O homem tem uma casa e ela está escondendo. A palavra que quer dizer que a gente faz uma casa com um homem. Então você deve dizer que o homem pode melhorar. A pessoa é que não quer dizer que o homem tem uma casa com uma casa com um homem. Temos que se conversations argumentos sobre isso. Que é a ação que faz uma cidade com essa casa. Ela faz uma marcha e com essa gente que faz uma cidade. A pessoa tem que ser a sua casa. Esse é o Senhor. A gente tem que ser a impressão. em si eu não vá, mas por que não vá, mas esqueça, meus filhos, meus filhos já não lhe disse, quando eles saem, nós disse que é que nósinhos a Fiocó, quisesse nos amigos, mas que a gente ficasse juntos, mas eles usam, mas eles não vão ficar juntos com os meus filhos. Eu sempre me conto sobre isso. Quando eu me lembro do trabalho, eu fico aqui, além disso exigir, eu veni pela sua dilema, eu estou amendo e pereira, eu comeci a fazer a estação, eu comeci de encerrar o meu trabalho. Eu creci, eu comeci de encerrar a estação da nossa vida. Eu comeci de encerrar-se, eu comeci de celular. Mas Deus te abençoe. Você não pode ter começado a falar sem nada. Você não pode ter aceito, você não pode ter aceito. Aqui estamos ficando do mundo e não pode ter que me ajudar. Aqui estamos ficando além de lutar, que vão ter aceito, que eu prefiro, com a ferramenta e... com ficam muito muita coisa. Mas eles vivem em site. Eles morram. Onde estávamos, os animais, os animais para ir construindo a cabeça. Eles cresceram a cabeça do que a gente percebeu. Se vocês acham que a gente é muito interessante, e se mova um brilhante, na verdade, eles não podem se igrejar. Eles morram sempre para ir para o mesmo lugar. Jujirumlanya o kubjiva zaho Agui itubi ukuresha Kubitai Makabushaki vivifuguruza Ibyanajotu kua wanyekuarundi munguka Nubundi uguma kukumeza kubichiwazo Iuhu yanibi nutumfa Munguka uraba shate kubukuza Kawanenu ngurgo se wawuri Kuchijirichoku mvaringivi nyoma hugu Tuza Ugawe imani shura kujenderira Ika kubgira ichatu Nyibujovinyura mumatuko ya hau Kukonumundu muka uraani waduhi shuriye Agachiza ni ujiko meje kuduhi shuri Rarero nibiduhe shakubaho Uvuzimabgeje shuke Kaba andabimani Mungiyo naamana ywe njine naaijira uriwese Iyuhu yanibujutumfa Ukabutabi soba amichiwe Wabaza, wasoba anuza nibjiza Aliku fitumuka Uvugwaneza nubutuza Kukua haribi nubjitu chane Nanje uri kubibabgiru Haruru jero mbifujiraho Kandi nyumayurgo rujero Harurundi nanone Imaa naivayetegwe kunje zao Nilo nukotujenda dukura Nukotujenda Kandi Awakura wakuzawandi Dusomnya magamborelo Akome Ayambilavuza ngunaka jirumunuwomu Ngunaka jirumunuwomu Uvawazgo wamu horakuita Changa kukuli na avi indi Changa kubakazi itere Mwaliku mununa wawazgo wazira Kumumu kristo Haka kurugwe niswani Haka himbazi mana Kugirjo zina Petre la shaka kufuka ko Muna shaka kuchilu Rupurku iteka Aliku akisangabari Aliku Alikuwa wazgo Alimuli jereza Changa Alimuli Murubanza Mumanza Zibjo ya kozi Petya la shaka kufuka Musabe kujirango Imiwavaro ya njihu Ure nukuri Kwe petre Nago ya kwandika ya madhambo Atazi yuko Ibi viva Nago Ijambori jima Na lijarifuga Atalichi Mimumu ambu Bjandi tuke kujirango Abulimuhu Wese Awashiku Bjuwumfu Mas ele não é uma esposa que é o povo quer dizer que você está com algo, mas não é uma esposa que eu não toque aパpassa para ela. E não é uma esposa que você já conhece, é uma esposa que é que você não conhece. Olha o quê? Você sabe que você não conhece, Eu,IA, URIENGA NI ELEJE NGJA RAO HALIKU SINAKA RENGA NI NA NUN NUN GUHA NOVA ANDITSINGU NIHAKA JIRUENGA NAWA MUHORA WENDA NJILANGU NI IMVUGO CHANGU CHINYARU KWANDAMBO NA CHINA HORACHIBU GURURU HABO NIHAKA JIUZIDI BIJO YA KOZE BIBI KUKONA AKARAKARENGA NI LERO TUJESE KUMRUONGO NCHAKAKO TUFUGA OE NI BIJO VIRI MVIKANA MNUN GUATU MINAKA NI NGUFUGA NI TUFUGA NIJICE JEGU SOHORA URUWANZA URUWANZIRI ZEMUVI IMAMA Eu tifuzi nzuyu imana Tukaravi fuzi, tukaravi soga no Tufuzi tori Kwa je tufugi tori o rujo mungutayu Tufugi tori o rujikorino Tufuga adijo ya kovoye andikie Tufuga upetelo na warikuwa andikiri tori Kandi muri Ari ama tori Njine agenda Yandikiri kwa vijanyeni jihe yaraari Petro ya jia humuriza Ni tori orijari momivavaro Ari humuriza Ari kwa naribigirakori kweku wawazgorgo Seriga kwa mezari kwa wawazgwari zirukuri Dero hanwe yaraani Travangi jie chijie gusohora Uruwanza uruwanziri ze mubi nzuyu imana Tore orijizguenawa Yovoye Tore orijizguenawa nye mhano Wataanduka nye Ari mubi itu kwa wakuru Kukomgi tori orahari munga wakuru Halimunga basore Halimunga awano Tore orijomu gacheo Rero wachiri Rero wachiri Kukow rabia Kik having Kishu Kishu Tore Bishu Kib sack Kib A pessoa não pode mais, por que o Senhor contém, a pessoa pode mais, e a gente não pode mais, a pessoa vai trabalhar com isso. Mas não tem que ser feito, não tem que ser feito. Se você quiser, você pode mais melhor. Se você quiser mais melhor, você pode mais melhor. A gente não sabe o que é isso. Não, 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 não. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. Então, a gente não tem que ser feito, mas não é um grande, 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 mas não é um grande. É isso aí. Eu vou falar sobre isso e que eu estou falando, eu estou falando sobre isso aqui e eu vou falar sobre isso. E eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre isso, mas ele fez uma iluminação de ser feliz, que um dia me fez um dia com ele, ele fez um dia com ele, ele fez um dia com ele. E como eu falo de uma coisa, E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 o que você quer dizer? Assim, eles estão dormindo agora o que está acontecendo, Eles estão dormindo hoje a dia e nós temos acabado. Então eu us vou fazer isso. E agora eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso e tudo sobre isso. Então eu estou fazendo isso Amém. Você pode criar a riqueza para não gostar convention rarely. Aí você pode visitar seu Corpo, Look, Jesus quer ir pra me fazer isso. C waste-graças? Versus e ficam grãos que estão achando''. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? E se levante a ser um chão nos tornou. A vontade de construir um o Morde do Mundo mas como um profundo de vida. Muitos que batem em questão de que a gente consiga não morra. Porque a gente não quer que a gente pudesse ou não se que qualquer um homemenhio desse valor. Então, a pessoa hazmoso para que o próprio aviso seja que sua vida sustentará. Então, ela te ver, ela te verá que sua vida sustentará. Na verdade, ela te verá que sua vida sustentará. Ela te verá que sua vida sustentará. Se você verá que seja muito diferente, o que isso se deve ser feito. E aí, o que é isso? Mas agora eu não sei o que é? Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... É isso que você faz? Eu não sei se que a gente tem aqui, Mas você não vai se dizer, Mas você tem que dizer, Eu não sei se que você tem um homem Você tem um homem Eu não sei se que o homem tem um homem Ele já está em um homem Eu estou dizendo que ele era O sociedade faz um número de decasso-feitos com fof. O que assobado? A cidade traz um número de decasso-feitos com fof. A cidade acima, a cidade tem apoio de rosto. A cidade tem desacelada que estivesse no bloco comigo. A cidade está sendo um número de decasso-feitos com fof. Coisas quando você trata dele no mundo com ele como um homem. Ele tem queг70 ou um homem próprio. O homem que quer que ele seja estudado, el homem também com o homem próprio. E então, na verdade, não o homem também quer dizer que ele tem um homem próprio. Mas muito tempo é uma coisa e um homem é um homem. Humu, um homem que não esconde que ele estava no Brasil, E aí, o que você quer dizer? E a gente pode fazer oriented e irmos mostrar como se eles lhes estavam movendo. Você já viu que eles estavam vivendo. Porque eles estavam vivendo, eles estavam vivendo, e o que eles eram vivendo na vida? E eles falaram que eles estavam vivendo uma vida. Eles estavam vivendo e estavam vivendo. Vamos pensar que o nosso dito existe. E aí, o que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer, Amém. 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 Ela responde quando aquele órgão mal continente, ela responde com eles que fossem denunos e сказалi. Eu recordeiしか, eles carnavam bem grande o que foram sentados lá... Isso resolvemos aqui, lixo e abrevemos lá. E el aeróbolo dele nos faze. Não, 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 não. E aí, o que é isso? Não vou dizer nada, ele não vai virar o principal e é um contrato para ninguém. Ele é um contrato para ninguém. mas ele não vai viver porque ele não vai viver assim. Ele não vai viver assim, mas não vai viver. A gente não é um problema com quem não sabe. Porque a gente não sabe tudo. E se não é tão fácil, é muito fácil entender. A gente não sabe que o aquele da sua suaerealidade, mas a gente não sabe como a gente, senhores, sabe o seu mar que está atrás de mim? Essa vida tem que ser um imã da vida. Não tem que ser o imã da vida a asangorada. Porque a vida é química, nos momentos que esses anos não valem bem, os outros dias não valem mais um melhor. E não faz porque tolça o imã da vida política. O que é o que é o que é? A gente quer ver o Mugana, ele quer ver como um cirúlhão, mas um cirúlhão. Ele quer ver como um, certo tempo. Ele quer ver como um cirúlhão. Eles vieram com Deus e lhe dizempo, por isso é muito forte, então ele me dizem que muita gente hoje. Não é muito forte, porque não é tão forte, mas eu não me disse antes. E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? O que é isso? Não, nunca nunca nunca! O que ela é bem subjetada é algo puedes ver? Foi dito que quando pertenecesse. Ela cresce. Ela cresce mais. Quando ela cresce ela desc comptar isso com ela por que não cresce. SO, é isso o meio. Era a palavra de Deus. Adiante o que alguém lhe diz uma conexão, mas o que alguém está falando sobre um espelho bem. A natureza agora está dando um bom homem. Quer dizer, ele pode dizer que a unidade é minha mãe. Ou seja, que um homem que elekeeper, ela não está tendo para você mais de quem. Não, ele só envolveu muita coisa que era padre, mas ele sempre teve um homem que queriam ser que ela apresenta. Porque eu não sei, mas eu não sei. Jesus te abençoe da vida. Ele se abençoe com a delenquim de si. Ele se abençoe com a delenquim. Ele se abençoe com a alas. Ele se abençoe com os irmãos e com os sons. A gente não sabe o que não sabe o que não sabe. Quando ele chegou, ele chegou a me ver. Quando ele chegou, ele chegou a me ver. Ele chegou a me ver. A gente não se encherou. Ele chegou a me ver. E aí, o que é isso? O que você puderává, você consegue ver, para que você pudesse ver. Ele tem que imaginar todo o que você pudesse ver. Ele fica deslizando, você pode ver tudo da vida. Ele fica em sua vida. Ele fica deslizando, esse é o que você pudesse ver. Ele fica feliz. E aí, o que você quer dizer? São todos nós que eles foram constantemente. Isso aqui é o... Nós vivemos em casa e nós vivemos nessa vida. Nós vivemos uma família, uma família, uma família. Nós vivemos eles, uma família aqui. Nós vivemos duas pessoas que viviam em casa, uma história de um grandeza e feliz. Nós vivemos o que fazemos. Ele adorou como um homem que trabalha comressionos e transformanços com as pessoas que ativerem ou que comentes que criem em uma casa. Isso não é sentido nenhum tipo? Não. Ele disse que o homem era fora do seu lugar direito e você não era comemorado. Ele disse que ele era meio dito. Ele disse que ela era mais pobre. Ela não era. Ele disse que ele era as cidadas, ele era tão alegre. Amém. E aí, o que é isso? E quando ele nos prepara, ele fez uma palavra, ele fez um grande ação de seus filhos, que ele fez um grande ação de Deus. E quando ele fez um grande ação, ele fez um grande ação de Deus. Ele fez um grande ação de Deus, E aí 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 E aí